Essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela Palavra de Deus, eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva a semente da Palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém, Deus usa o teu servo Pai como canal de bênção para a tua igreja, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, e eu esqueci de dizer que dia 20 de outubro, muita coisa aqui né, vai ter uma conferência aqui, simplesmente como Jesus, né, do Douglas Camargos, né, que não é estádio, mas é um membro da igreja aqui, abençoado, e para toda a juventude, toda a liderança de jovens, virão jovens do Brasil e lideranças do Brasil inteiro, então, se possa depois se inscrever lá, e vai ser uma grande bênção, dia 20, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, Deus é fiel, e vai continuar fiel para todos sempre, aleluia, meu irmão, meu irmão, eu creio que nós temos que entender que muitas coisas são dadas a nós, nós recebemos coisas, nós recebemos materiais, nós recebemos um são, nós recebemos tantas coisas, e uma das coisas que nós recebemos também é a autoridade, Deus nos dá autoridade sobre aquilo que nós recebemos dele, Deus nos dá autoridade sobre o ministério que nós temos, Deus nos dá autoridade sobre a família que nós temos, Deus nos dá autoridade sobre a casa que nós temos, Deus nos dá autoridade sobre a empresa e o negócio que nós temos, Deus nos dá autoridade sobre o país que nós temos, Deus nos dá autoridade, nós temos autoridade, nós temos autoridade sobre aquilo que nos é dado, mas muitas vezes por negligência, por medo, por tantas coisas, nós abrimos mão da autoridade que nós temos, abrimos mão da responsabilidade que nós temos como homem, como mulher, como cidadãos, como pessoas que servem ao Senhor, o interessante é que nós temos que tomar posse daquilo que já é nosso, e entender que o trabalho, a partir do momento que nós identificamos e tomamos essa posse e assumimos essa responsabilidade, é um trabalho árduo e grande, que não pode ser, não pode haver desistência no meio do caminho, muitas vezes nós não conseguimos alcançar o que temos que alcançar, porque paramos no meio do caminho, dificuldades, decepções, tantas coisas que nos deparamos, tantas tragédias, tantas coisas, forças que vão se acabando, a motivação que vai minguando, nós temos que entender, que nós temos que recuperar o ânimo, a motivação, a graça, a autoridade que nos foi dada, e não abrir mão daquilo que é nosso, a nossa casa é do Senhor Jesus, Jesus, o nosso casamento é do Senhor Jesus, os nossos filhos são do Senhor Jesus, os dons e talentos que o Senhor nos entregou, são do Senhor e serão multiplicados na nossa mão, a nossa nação é do Senhor Jesus, não abriremos mão e faremos parte de algo grandioso, nos mantendo no propósito, não deixando de agir e fazer o que temos que agir e fazer, para que a manifestação da glória, da graça de Deus, apareça e resplandeça através da nossa vida, eu quero que você abra comigo em Salmos 115, versículo 16, nós temos que entender uma coisa irmãos, a terra pertence a Deus, que a entregou aos seres humanos, está entendendo irmãos? Deus nos entregou, é o Senhor quem nos entregou, diz aqui, vamos ler a Bíblia, Salmo 115, versículo 16, diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele, a quem? aos filhos dos homens, que nós possamos entender, que nos foi dada autoridade sobre essa terra, nos foi dada autoridade sobre a nossa nação, não podemos abrir mão, temos direitos, temos deveres, temos tantas coisas a fazer, como cristãos e como cidadãos de uma pátria linda, e nós temos que entender que nos foi dado, nos foi dado, olha só, o querido Salmo 35, 33, 12, Salmo 33, 12, Salmo 33, 12, vamos ler a Bíblia irmão, quer viver de historinha? Vamos ler a Bíblia, Salmo 33, 12, assim, feliz a nação, cujo o quê? Cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu, para a sua herança, nós fomos escolhidos irmão, e tem muita herança, muita coisa boa para acontecer, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, Deus é o Senhor da minha vida, Deus é o Senhor da minha casa, Deus é o Senhor dessa igreja, Deus é o Senhor do meu ministério, Deus é o Senhor de Alphaville, Deus é o Senhor de São Paulo, Deus é o Senhor do nosso Brasil, nós temos que entender isso irmãos, e acreditar naquilo que Deus nos deu, e tomar posse, voltar para a nossa mão, aquilo que muitas vezes foi roubado, foi tirado, nós temos que tomar posse irmãos, viver uma vida alegre, feliz, Lucas 4, versículo 6, olha só o que diz aqui irmãos, nós temos que entender uma coisa, o homem por sua vez, tem dado lugar a Satanás, muitas coisas nós temos dado lugar a Satanás irmãos, temos dado lugar ao diabo, temos repartido o que não temos que repartir, temos dado o que não temos que dar, temos feito o que não temos que fazer, o inimigo só está na espreito meu irmão, tentando roubar aquilo que você conquistou, não dá uma bobeia não irmão, fica de olho, fica de olho, fica de olho, filho, vigia e ora, não abre mão, facinho das coisas não irmão, quer molezinha, não é árduo, ama a pessoa com Jesus, minha vida vai mudar, tudo vai dar certo, mentira, quem falou isso para você? A Bíblia falou isso para você? Fala assim o que? No mundo vai ter aflição irmão, vai ter coisa que você vai ter que cair, mas você vai levantar, meu irmão, cair do homem vai levantar de Deus, amém ou não irmãos? Você vai errar muitas vezes, vai ser enganado, não é porque você vai ser enganado, eu fui enganado, nunca mais vou confiar em ninguém, todo pastor é sem vergonha, esse pastor aí Eduardo, é amém, ele é bonito, concordo, ele é engraçadinho, mas ele não me engana, mano, é desgraçado, o que que é isso? Vai ser enganado irmão, ou vão tentar te enganar, vai ser traído, ou vão tentar te trair, vai ser acusado, ou vão tentar te acusar irmão, bem vindo, a vida, com Deus, a questão é irmãos, que Deus nos guarda e nos livra de todo o mal, ó provar e ver de que o Senhor é bom, bem-aventurado os homens que nele se refugiam, os anjos do Senhor acampam ao redor, dos que o temem e os livra de todo o mal, busque ao Senhor antes de tomar a decisão, busque ao Senhor, meu irmão, meu irmão, cuidado com a empolgação, não mistura unção com empolgação, com revelação, tem um povo que eu não entendo, não é Bernardo? Pastor, eu tive uma revelação, vai dar certo, tá bem irmão, você quer que o seu negócio prospere? Que bom, então estuda, conheça o produto que você vende, conheça o serviço que você presta, conheça o público que você vai atingir, não é assim não, querendo abrir uma empresa, abrir uma empresa é fácil mesmo, você vai lá e pum, tá não saindo, o PJ sai rápido, quero ver depois, você vender, você ter lucro, você comprar, você pagar as contas, você não sonegar imposto, e aí? Daí a César, que é de César, daí a Deus, que é Deus, é meu ou não? Ah, o ministério, eu quero fazer ministério, 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 amém, vai estudar então irmão, pelo amor de Deus, vai fazer, busca o Senhor, ora, acredita, começa com uma pessoa, daqui a pouco tem dez pessoas, daqui a pouco tem um milhão de pessoas, daqui a pouco tem um monte de gente ouvindo, daqui a pouco não tem mais ninguém, daqui a pouco volta até cinco, irmão, acredita, persevera, busca, não para, creia, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, Ele nos deu por herança, renonce, não abre mão do que Deus te deu, não abre mão do que Deus te deu, não abre mão do que Deus te deu, Deus deu autoridade, autoridade aos homens, Satanás, tirou, tentou tirar, Lucas 4,6, diz assim, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade, e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser, o diabo tentando Jesus irmão, ele chega para Jesus, e fala assim, Jesus, vou te dar autoridade nessa terra, olha aqui, Jesus foi né, 40 dias no deserto, e aí depois de 40 dias, conforme ele foi tentado, o diabo tentou Jesus, quem levou ele para o deserto, foi o Espírito Santo irmão, todo mundo sabe, pregar às vezes é chato, sabia disso irmão, é legal, não é verdade, não é bom, mas porque, tem coisa que a gente fala, que todo mundo já sabe, não é verdade irmão, dá uma aflição, não, estou falando, até eu às vezes sinto, que nem você se sente, nossa Deus, grande coisa pastor, que empregação, que eu já sabia, nossa Deus, descobriu o Brasil, verdadeira vai descrabar, não, 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 Deus, o diabo chega para a gente, e fala assim, vou te dar, porque foi entregue, não, você entregou o que Deus te deu, você entregou para quem? Para quem que você entregou o que Deus te deu? Deus te deu, é para ficar com você irmão, é para ser multiplicado por você irmão, é para dar fruto da tua mão, ah, porque eu estou triste, porque eu estou chateado, eu vou entregar, não entendo se eu vou entregar, pelo amor de Deus irmão, prospera, cresce, o diabo chega para Jesus e fala assim, olha, você quer aqui, está vendo essa terra, ele leva ali, no alto e mostra, um monte que eu falo assim, eu vou te dar, você me adora, eu vou te entregar tudo isso aqui, eu te entrego, você vai ter autoridade, o que me entregaram eu te dou, dar-te, autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser, safado, sem vergonha, mentiroso, muitas vezes nós somos amedrontados, meu irmão, por causa de mentira, toma posse do que Deus te deu, meu irmão, pelo amor de Deus, creia, acredita, levanta a cabeça, estufa o peito, se puder, encolhe a barriga, irmão, toma posse, pelo amor de Deus, para com essa vidinha, tem gente que dá aflição, já viu meu irmão, meu Deus do céu, só resmunga, só reclama, calma irmão, vai dar certo, mas olha só aqui, Mateus 28, 18, mas Jesus veio como homem, para retomar essa autoridade, irmão, está entendendo ou não irmãozão? É meu irmão, olha só, Mateus 28, 18, olha o que Jesus falou, Mateus 28, 18, Jesus chega aqui e fala assim, mas Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, depois que Jesus morreu, venceu a morte, ressuscitou, apareceu para os discípulos, e falou assim, olha só, Jesus aproximou, ele veio desmentir, ele veio mostrar para mim, para você, quem é que tem autoridade, quem pode dar ou não, alguma coisa para alguém, tem gente que vive com aquilo, que é dos outros irmão, conquista as tuas coisas, creia nas tuas coisas, creia, toma posse, olha só o que diz aqui, versículo 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade, me foi dada no céu, e na terra, toda autoridade, é do Senhor Jesus, toda autoridade, que o diabo veio falar para ele, vou te dar autoridade aqui, Jesus veio e fala para os seus discípulos, vocês vão andar comigo, então entenda quem você serve, entenda, eu pastor dessa igreja, não tenho como te dar muita autoridade, nada não irmão, não tenho como te dar, não, 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 é Deus quem vem, e sela a autoridade, que foi dada por ele, sobre a tua vida, eu não sou o limitador, do que Deus pode fazer, através da tua vida irmão, pelo amor de Deus, nós andamos, estamos numa comunidade, estamos no mesmo propósito, há uma autoridade, claro, sobre aqueles que lideram, que estão à frente, há algo diferenciado, mas irmãos, você, não pertence a mim, o que você tem, e irá conquistar, não depende, de eu abençoar ou não, depende da graça, e a manifestação de Deus, em teu favor, está entendendo irmãos? Então toma posse, e retoma aquilo que tiraram, a tua autoridade, sobre aquilo que você tem, Jesus chega para o, os discípulos, e fala assim, olha, toda autoridade, me foi dada, no céu e na terra, então eu tenho autoridade, para falar ó, e de portanto, fazer discípulos, de todas as nações, por todas as nações, que você passar, você vai ter autoridade, porque eu vou estar contigo, e a autoridade está comigo, então você está não comigo, a autoridade vai estar contigo, olha só, fazer discípulos, as nações, batizando-nos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar, todas as coisas, que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação, dos séculos, nossa pátria, meu Brasil, nosso Senhor Jesus, nós temos que entender, meu irmão, retoma, retoma a tua caminhada, retoma a tua fé, retoma o teu ministério, retoma o controle da tua casa, retoma os teus negócios, não abre mão do que Deus te deu, se Deus deu para você, é você quem tem que cuidar, administrar, zelar, cuidar, por isso, como povo de Deus, precisamos nos levantar, para conquistar, nossa terra, buscando, justiça, a nossa terra, onde nós habitamos, a nossa nação, viverá, debaixo da justiça, de Deus, e através de nós, justos, não é o outro, não é quem vai ser eleito, não é aquela autoridade, amém irmão, mas é começar em mim e você, olha só o que diz em Deuteronômio 17,14, vamos ler a Bíblia hoje irmão, Deuteronômio 17,14, diz assim, Deuteronômio 17,14, quando entrares na terra, que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecereis sobre mim, um rei, como todas as nações, que se acham, em redor de mim, estabelecerás, com efeito, sobre ti, como rei, aquele que o Senhor, teu Deus escolher, homem estranho, que não seja, dentre os teus irmãos, não estabelecerá, sobre ti, e sim, um dentre eles, porém este, não multiplicará, para si cavalos, nem fará, voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor, vos disse, nunca mais, voltareis, por esse caminho, tampouco, para si, multiplicará mulheres, para que, o seu coração, se não desvie, nem multiplicará, muito, para si, por prata ou ouro, também, quando se assentar, no trono, do seu reino, escreverá, para si, um traslado, desta lei, num livro, do que está, diante dos levitas, sacerdotes, e o terá consigo, e nele, lerá, todos os dias, da sua vida, para ascensão, para que, aprenda, a temer, o Senhor, nós temos que, aprender a temer, ao Senhor, aprenda, você acha que, sabe tudo irmão, aprenda, aprender a temer, ao Senhor, seu Deus, a fim de, guardar, todas as palavras, dessa lei, e estes estatutos, para os, para os, cumprir, isso fará, para que o coração, seu coração, não se eleve, sobre os seus irmãos, e não se aparte, do mandamento, nem para a direita, nem para a direita, a esquerda, de sorte, que prolongue, os dias, no teu reino, ele, e seus filhos, no meio, de, Israel, olha só, o que diz, em 1 Samuel 8, 1 Samuel 8, muito forte, isso aqui irmão, versículo 5, olha só, a escolha do povo, a escolha do povo, Samuel 8, versículo 5, 1 Samuel 8, 5, 1 Samuel 8, 5, diz assim, eles disseram, Samuel estava envelhecido, quem iria assumir, eram seus filhos, que, não seguiam, os preceitos, do Senhor, prostituíam, usavam, indevinamente, os recursos, do Senhor, e olha só, o que o povo, pede, então, versículo 4, então, os anciãos, todos de Israel, se congregaram, e vieram a Samuel, a ramar, todo mundo, o povo, os anciãos, os representantes do povo, falaram para Samuel, e disseram, vê, já estás velho, os teus filhos, não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que nos governe, como tem, todas as nações, porém, essa palavra, não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos governe, então, Samuel, orou ao Senhor, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo, em tudo quanto te diz, pois, não te rejeitou a ti, mas a mim, para que não, para não reinar, sobre eles, interessante, que o povo, pediu, a gente quer, a gente quer ser igual, todo mundo, a gente quer ser igual, todas as nações, eles tem reis, seus filhos, estão desviados, nós queremos um rei, levanta um rei, Samuel ficou bravo, orou a Deus, e Deus falou assim, não, 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 fica bravo não irmão, não fica bravo não, com que as pessoas se levantaram contra você, não, não, porque, o que elas, estão contra, não é contra você Samuel, relaxa aí, é contra mim, o Senhor, mas aí Deus fala assim, mas, adverte-os, versículo 9, solenemente, e explica-lhe, qual será o direito do rei, que houver de reinar sobre eles, referiu Samuel, todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse, este será o direito do rei, que houver de reinar sobre vós, ele tomará os vossos filhos, e os emprestará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles, e os porá uns por capitãs de mil, capitãs de mil, capitãs de cinquenta, outros, para lavrarem os seus campos, e ceifarem as suas messes, e outros, para fabricarem suas armas de guerra, e o aparelhamento dos seus carros, tomará as vossas filhas, para perfumistas, cozinheiras e padeiras, olha só, Deus, alertando, falando, você quer um rei, vocês vão fazer, vocês vão se sujeitar a isso, tomará o melhor das vossas lavouras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e dará aos seus servidores, as vossas sementeiras, e as vossas vinhas, dizimará, para dar aos seus oficiais, e aos seus servidores, também tomará os vossos servos, e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho, dizimará o vosso rebanho, em vós, lhe sereis por servos, então, naquele dia, clamareis, por causa do vosso rei, que houver desescolhido, mas o Senhor, não vos ouvirá, naquele dia, olha só, que forte irmão, vocês estão querendo, algo, igual ao que os outros têm, não querem se submeter, a viver debaixo, do que Deus tem, para a sua vida, então você vai, fazer, e usufruir, e servir, e prestar, e passar por tantas coisas, assim como eles passam também, não era aquilo, que o Senhor, queria, para o povo, mas, a voz, foi atendida, olha só, então, naquele dia, clamareis, por causa do vosso rei, que houver desescolhido, mas o Senhor, não vos ouve, naquele dia, 19, porém, o povo, não atendeu, a voz de Samuel, e disse, não, mas teremos, um rei, sobre nós, a gente vai passar, por tudo isso, mas a gente vai estar um rei, vai ter um rei, vai ver alguém, quem quer ser rei, das nossas vidas, é o próprio Deus, é o próprio Deus, não precisamos, nos submeter, e viver, da forma, como tantos, vi, se submeter, para ter uma segurança, numa pessoa, num homem, não, 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 a segurança, quem nos dá, é o Senhor, não está perdido, olha só, o que diz o versículo 20, para que sejamos também, como todas as nações, eles queriam ser igual, a todo mundo, irmão, Deus não nos fez, para sermos iguais, a todo mundo, mas nós, muitas vezes, perseveramos, e queremos, ser igual, a todo mundo, os negócios, que fecharmos, ou a empresa, que tivermos, ou o serviço, que teremos, ou o tanto, ministério, que nos foi dado, não é para ser igual, ao de todos, mas muitas vezes, nós queremos, copiar, aquilo, que não é, para que seja feito, porque Deus tem outros planos, diferente, daquilo que muitas vezes, nós olhamos, e entendemos, que é normal, e que nos beneficiará, e que trará uma segurança, para nós, versículo 21, ouvindo, pois Samuel, todas as palavras do povo, as repetiu, perante o Senhor, então, o Senhor disse a Samuel, atende a sua voz, e estabelece-lhe um rei, Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um, para a sua, cidade, bate cabeça irmão, Deus alerta a gente, não vai por aqui, não, não vai por aqui, Deus fala, não faz isso, a gente vai querer fazer aquilo, e fica copiando, irmão, um monte de lugar, e fica vendo, um monte de coisa, Deus tem um propósito, para a sua vida irmão, e muitas vezes, quem está ao nosso lado, não vai entender, o que Deus tem para nós, não deixe de fazer, o que Deus colocou no seu coração, não deixe de viver, o que Deus colocou no seu coração, está entendendo irmão, nós temos que crer, temos que crer, temos que ter respeito, as autoridades também, nossa pátria, nosso Brasil, nosso país, nosso ministério, respeitar a autoridade irmão, tem gente que não respeita a autoridade não, quer conquistar as coisas, meu irmão, se você não respeita a autoridade, nunca vão respeitar a tua autoridade, entenda isso, se você não amar, nunca vão te amar, como deveriam, olha só o que diz aqui, Tito 1, versículo 3, Tito, vai lá no Novo Testamento, Tito, respeita as autoridades, Tito, versículo 3, capítulo 3, versículo 1, Tito, diz assim, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos, para toda boa obra, toda boa obra, sujeita as autoridades, respeite, respeite a autoridade, nos mínimos lugares, tem gente que não respeita uma autoridade nenhuma não, está entendendo irmão? Quando eu deixo o meu, vamos olhar a igreja, quando eu pego o meu filho, deixo no Ministério Infantil, estou deixando ele e falo assim, a autoridade sobre você, é, a professora que vai estar, cuidando, de você, durante esse tempo aqui, você vai respeitar as regras, e vai se submeter debaixo da sua autoridade, nós temos que entender isso irmão, nós temos que entender isso, nós como empresários, pessoas como empresários, tantas coisas, você tem que entender, que daí a César, o que é de César, daí a Deus, o que é de Deus, você tem que submeter as autoridades, pagar seus impostos, quer ser abençoado, como irmão? Faz a coisa certa, que a graça do Senhor, vem sobre a sua vida, por mais justificativas, que a gente dá, porque o povo mesmo, o povo que gosta de justificar as coisas, na verdade irmão, dentro, dentro do céu, já lidou com alguém que não erra? Já lidou com alguém que não erra irmão? Bêncio não é? Bêncio tem gente que não erra, tem gente que é santo, não é verdade? O cara faz a coisa errada, mas tem uma justificativa, olha, vai, porque não, porque não sei o que, porque que é isso, que raiva irmão, tem gente que eu não converso não irmão, ninguém mais menino não, a gente já é grande, amém ou não irmão? Você sabe o que tem que fazer irmão, você pode tentar enganar os outros, mas uma hora vem, nossa a gente engana as pessoas, até um certo ponto, tem gente que a gente engana, mas uma hora aparece irmão, e aí vem a vergonha sobre a gente, amém ou não irmão, está entendendo? Cuidado hein, é, olha só o que diz aqui, respeite as autoridades, Romanos 13, versículo 1, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, Romanos 13, 1, olha só o que diz, Romanos 13, todo homem esteja sujeito, às autoridades superiores, porque não há autoridade, que não proceda de Deus, e as autoridades que existem, foram por ele, constituídas, de modo que aquele que se, opõe a autoridade, resiste a ordenação de Deus, e os que resistem, trarão sobre si mesmos, condenação, porque os magistrados, não são para, temor, quando se faz o bem, e sim, quando se faz o mal, queres tu, não temer a autoridade, faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade, é ministro de Deus, para ter o bem, entretanto, se fizeres, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo, que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar, o que pratica o mal, é necessário, que lhe estejais sujeitos, não somente, por causa do temor, da punição, mas também, por dever, de consciência, irmão, amém ou não irmãos? Não, a gente, olha, olha só, o que diz aqui irmão, Romanos 13, 5, é necessário, que estejais sujeitos, não somente, por causa da punição, no meio da punição, mas também, por dever, de consciência irmão, não está com seu carro, na estrada, quanto você pode andar na estrada? A 100, você anda quanto a 100 irmão? Fala a verdade, vamos abrir o coração aqui irmão, quem anda a 100, num lugar que é para andar a 100? quem que anda a 60, num lugar que é para andar a 60? Mas na hora que tem o radar, fala a verdade irmão, posso dar um... aí passa aquele trecho, 40, 60, carreguei meu irmão, é a desculpa, é para Deus, estou indo para o culto, ah irmão, não, Deus conhece o coração, olha como é bom ser crente irmão, crente tem desculpa para tudo, impressionante irmão, não é só por causa do temor da punição irmão, não é ou não, tem que ser, o povo às vezes fala, nossa Deus, eu levei daqui até lá, 10 minutos, e você pastor, eu levei uma hora, eu tento ao máximo andar no limite irmão, às vezes o povo está comigo, aí o povo passa pelo carro devagar, fala assim, olha lá o pastor Eduardo passando, olha lá, aí não sei se eu rio, se eu choro, se é uma crítica, ou se é um elogio, você tem que fazer o que tem que fazer irmão, não é só por causa da punição não, olha meu irmão, você não pode trair tua mulher, porque Deus castiga, meu irmão não, você não pode trair tua mulher, porque você sabe que não pode trair tua mulher, você não pode olhar para lá, porque olha só, Deus está vendo, Deus está vendo irmão, mas, não é por causa da punição, não, 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 é caráter, tem coisa de caráter irmão, amém ou não, não é caráter irmão, pelo amor de Deus, olha só, respeita as autoridades, olha só, o dever de orar pelos governantes, 1 Timóteo 2, 1, abre comigo 1 Timóteo 2, 1, o dever de orar pelos governantes, 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 2, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis, e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, isso é, bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, orar pelas autoridades, temos que orar pelos governantes, Deus abençoa Senhor, abençoa aqueles que estão constituídos e revestidos de autoridade, abençoa, abençoa, submete a autoridade, ensina o teu filho a submeter a autoridade, faz o que é certo irmão, faz o que é certo, está entendendo irmão? faz o que é certo, leis justas, 1 Pedro 2, 17, olha só, 1 Pedro 2, 17, 1 Pedro 2, 17, diz assim, nós cremos em leis justas, nosso país, nossa pátria, o lugar onde vivemos, tratai todos com honra, 2 Pedro 2, 17, a partir do 15, porque assim a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância, e os insensatos, quer calar a boca do povo irmão, não é fazendo o que o povo está fazendo irmão, é você praticando bem, faz o que é certo irmão, ama, se ninguém ama, não é para você entrar, e também não amar, é para você começar a amar, em meio a um povo, a um lugar, a um estabelecimento, que não ama, se ninguém fala a verdade, não é para você entrar, e não fazer a verdade, porque, ah, não sou Deus, mas eu vou dar um dízimo, mas eu vou ganhar aqui pastor, sabe como é, né, mas olha, o dízimo, o que é isso irmão, o que é isso irmão, irmão, vou te falar uma coisa, vai mudar essa história, mas toda, a maioria das pessoas, chegam para mim, e falam, pastor, porque vai sair um negócio, e a primeira coisa, eu vou dar dízimo, pode fazer orçamento, para comprar tudo, meu irmão, todos, que me falaram isso, nunca mais voltaram, impressionante, não sei se será que sou eu o problema, não, não é assim não irmão, está entendendo, não, Deus não vai te prosperar, permitindo, ou abençoando, as suas práticas, que são iguais, a de todos, que entendem, que dessa forma, ou com uma certa conduta, irão prosperar, não, não, Deus vai fazer o melhor, sobre a tua vida, mediante, aos teus princípios, aplicados, em um cenário, muitas vezes, que parece, que não tem como se aplicar, não, não, mas você vai ser salvo, da terra e luz do mundo, é você quem Deus, vai mudar a história das pessoas, é você, a partir de você, que as pessoas vão começar, a ver e a entender, que tem como, o Brasil ser um Brasil, o melhor país, para se viver da face da terra, tem como ter, tem como ser, um dos mais empresários, mais bem sucedidos, da história, da nossa nação, fazendo a coisa certa, através, da tua conduta, da tua vida, do reflexo, das tuas decisões, em meio, muitas vezes, a um cenário, que não te recebe, muito bem, mas, que você vai fazer parte, para resplandecer a glória de Deus, é a partir de mim, de você irmão, é a partir de mim, de você, é a partir de mim, quando as pessoas, me criticaram, você vai abrir a laguina, a Faville, a Faville, a Faville, a Faville, a Faville, a Faville, né Pastor, a Faville, a Faville, a Faville, pirou a cabeça, a Faville, por que você não abre a Faville, por que você, só tem rico lá, hein Alone, ah parceiro, também, desabafa desabafa aqui hoje não, nem tudo convém, vá lá é Deus, é Deus, é Deus, é da igreja não, 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 não irmão, deixa eu te falar igreja é igreja gente é gente e Deus é Deus em todo e qualquer lugar está entendendo irmão? onde Deus te plantar não hesite em ser e fazer o que Deus quer que você seja e faça está entendendo irmão? onde estivermos a graça do Senhor será liberada você vai pode estar ser um vendedor e lidar com bons vendedores irmão, está de vez está vendendo não, não, não você vai vender mais todo mundo e muito mais as pessoas vão ver a glória de Deus a sua vida como é que você está? como é que você está? qual a mentirinha que você conta? uma mentirinha não a graça de Deus é a minha vida é na verdade se tem eu falo o que tem se não tem eu falo o que não tem se dá eu falo o que dá se é ruim eu falo o que é ruim mas compra porque a mulher vai me ajudar um dia eu fui comprar um negócio a mulher falou assim não pastor eu fui comprar um sapato aí a irmã chegou para mim não pastor compra aí é bom? vou levar para minha esposa não, bom não é mas me ajuda aí a mulher foi verdadeira né? olha que legal não, estou chique não, não não foi lá não não foi lá não foi foi no outro lugar está entendendo irmãos? seja verdadeiro misericórdia onde Deus te plantou vai dar certo vai dar certo e não é para sabor de mel não, desgraçado se não acreditou vai ficar lá no banco primeiro banco vai ver, bater palma porque eu vou conquistar não, não, não não, não é porque a glória de Deus vai se manifestar na sua vida e as pessoas vão olhar eu quero esse Deus porque se Ele pode Ele pode eu também posso se Ele vai conseguir eu também vou eu vou conseguir Ele está falando a verdade Ele não mente olha só Deus está fazendo a verdade então eu também vou começar a falar a verdade eu não vou mais mentir meu irmão e aí só vai o que vai acontecer ao meu redor vai transformar a minha cidade vai transformar o meu país vai transformar através da graça de Deus liberada na minha sobre a minha e sobre a tua vida em nome de Jesus seja justo conselho de Getro irmão o pessoal fala do conselho de Getro olha Êxodo 18 procura dentro procura dentre o povo homens capazes olha lá procura que a gente que é capaz irmão ficar contratando todo mundo que é crente tem gente que tem um negócio aqui vamos contratar quem é crente você é crente? está contratado está contratado vai estudar irmão não contando qualquer Zé Mané não só porque fala assim não olha o currículo estudou o que irmão eu trabalhei na minha empresa eu trabalhei na minha empresa eu fazia muitos projetos eu era consultor de tecnologia e aí eu fui um projeto três meses uma empresa em Guarulhos e aí eu fui tinha quatro baias quatro lugares tinha um senhor que dormia bastante impressionante um senhor já eu ficava aqui e aqui ficava uma moça aqui uma crente 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 de verdade aquelas crentes que pensei que ela contava a bênção ela sabia da vida de todo mundo irmão acho que o Espírito Santo revelava para ela não sei o que acontecia ela ficava o dia todo no telefone irmão mas contava eu só via assim irmã quando eu via irmã minha irmã tremia uma desgraça ela vai contar e abençoar no final ela fala em nome de Jesus né irmão aí você santificou tudo as desgraças que você falou mas aqui a mulher irmã a mulher tinha um monte de santo na 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 santo mesmo santo santo não sei o que santo não sei o que não sei o que um santo um negocinho umas coisas que eu ficava olhando até bonitinho isso aqui que que é isso nossa meu amiga isso aqui né um santo essa mulher era a melhor funcionária da empresa não era crente não irmão ela nem sabia que religião ela era era melhor funcionar na igreja da 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 empresa crente é horrível testemunho testemunho procura gente capaz amém ou não eu vou terminar eu fui entrar numa grande empresa eu não entrei porque eu era crente eu não entrei numa empresa grande prestar um serviço bom porque eu era crente porque eu ia substituir uma pessoa que saiu que saiu porque o o o o as pessoas falavam palavrão perto dele e ele ficava bravo mas irmão quer ouvir palavrão bota um fone bota a música do fica aí desliga do mundo assim não irmão qual o problema já trabalhei com macumbeiros já trabalhei com espisa trabalhei com um monte de gente meu irmão eu não virei macumbeiro espisa não virei nada não e eles prestavam um bom serviço e eu prestava um bom serviço e vou te falar fiquei amigo de muitos deles para com essa religiosidade irmão quando que a nossa nação vai ser transformada irmão a gente tem que amar o nosso próximo não é o crente que está do nosso lado não irmão Lagoinha Alphaville vai ser vai ter notoriedade em amar as pessoas e fazer o bem para instituições não somente evangélica não procura instituição evangélica procura instituição que precisa de alguém a ser ajudado irmão é ali que a gente vai ajudar está entendendo ou não está entendendo pelo amor de Deus irmão pelo amor de Deus para com isso irmão Geto fala assim olha para Moisés você quer ser Geto irmão não é assim não aqui ó procura dentro dos homens dentro do povo homens capazes tementes a Deus olha só procura procura não é todo mundo que fala que é temente a Deus que é temente a Deus não irmão não é assim não tementes a Deus homens de verdade tem muito homem de mentirinha está aqui ó homens de verdade que aborreçam a avareza ponho sobre eles por chefes de mil de cem de cinquenta e de dez tem a sabedoria tem gente que você coloca de chefe de dez você mata o cara que ele só sabe liderar ele mesmo que nem aquele bom vendedor que se o cara é tão bom vendedor tão bom vendedor vende tudo até tudo aí você coloca ele como supervisor aí você mata o cara você perdeu um bom vendedor e você perdeu a equipe que você vai dar para ele porque o cara não é bom entenda segue conselhos procura que você acha procura gente capaz que você vai achar não sai contando os teus segredos da tua vida e os teus traumas e os teus sonhos para qualquer um não irmão tem pessoas que são roubadores de sonhos roubadores quantas pessoas falaram que não ia dar certo o que eu fazia quantas pessoas falaram que não ia dar certo quantas pessoas me amaldiçoaram irmãos quantas pessoas aqui dentro aqui dentro falam assim não vai dar em nada quantas pessoas irmão mas a questão não é ouvir essas pessoas não a questão é ouvir a voz de Deus Deus mandou faz se capacita busca creia acredite ande o Brasil é do Senhor Jesus a começar onde eu estou situado onde eu moro onde eu moro aleluia fica de pé no seu lugar nós estaremos participando da Santa Ceia do Senhor e em nome de Jesus antes sabe que importa obedecer a Deus do que aos homens temos que obedecer as autoridades desde que não fira os princípios de Deus para minha vida e para sua vida lá em ato 5 versículo 29 diz assim então Pedro e os demais apóstolos afirmaram antes importa obedecer a Deus do que aos homens aqueles homens queriam pregar a palavra de Deus foram presos presos para calar a voz de Deus que saiam através da boca deles o problema é que a gente quer usar o que Deus nos dá para usar a nossa voz para ter benefício para fazer um pé de meia porque se não der errado não não irmãos eles presos Deus mandou os anjos dele lá os anjos entraram naquela prisão tiraram tirou Pedro de lá e falou assim vai para o templo e continua a pregar aquilo que muitos proibiram Deus falou assim eu quero você lá muitos de nós fomos calados ouve o que eu estou falando aqui pelo amor de Deus muitos de nós fomos calados ministérios calados a tua fé foi calada a tua crença foi destruída pessoas que te aprisionaram em crenças e te colocaram dentro de uma caixinha irmão fala assim não só pode ir até aqui não, não, não Deus hoje manda você de onde você está aprisionado sair e manda sai daqui e vai fazer o que eu pedi para você fazer no templo em nome de Jesus sai de onde te colocaram você vai prosperar irmão sabe porque eu creio que essa igreja vai prosperar porque está chegando gente muito melhor do que eu você acha que eu sou melhor aqui? sou nada eu me constranjo diante de gente com coração tão limpo tão lindo tanta gente linda você lindo você faz aqui é o lugar de você fazer o que você quer fazer? quando chega o pastor Márcio Valadão e fala assim pastor eu tenho um coração sabe o que ele pergunta? faz duas perguntas o que você precisa e quando você começa? diante de Deus essa manhã como uma autoridade nesse lugar eu pergunto para você e não vem da desculpa não só responde o que te perguntam o que que você precisa e quando você começa? ah mas vai machucar ninguém o que você precisa? deixa comigo irmão não fica sofrendo se eu já tem pastor aqui irmão o que você precisa? e quando você começa? ah mas eu a minha ministra era só aquele meu irmão amém o que você precisa? e quando você começa? vai ser o início de um Brasil transformado de um evangelho bem utilizado em nome de Jesus eu quero orar pela sua vida feche os olhos Deus obrigado por esse dia por essa palavra pelo nosso Brasil obrigado pai por ser o Deus das nossas vidas pelo entendimento que temos Deus de sermos bons cristãos e bons cidadãos obrigado por acreditar em nós e nos dar a oportunidade de fazermos mesmo diante de situações circunstâncias e palavras que se opõem ao Senhor utilizar a mim a cada um que está aqui que possamos pai diante de ti entender e fazer e agir o que que você precisa e quando você começa Deus abençoe o teu povo pai abençoe o teu povo Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe